E aí pessoal, aloha, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje eu vou mostrar pra vocês um item de EDC que na minha opinião é um dos mais styles que você pode ter. Isso aqui é uma caneta tática Pen Light. Eu tô falando da E601 Gecko, da nossa parceira Wonder. Um projeto que é muito mais do que aquilo que você já viu por aí. Fique ligado. A Gecko, da Wonder já começa pela caixa dela que é extremamente diferenciada. Uma caixa muito bonita e slim. Ela abre na lateral e aqui tá a caixa que é presa por um ímã com o nome da Wonder. Olha que coisa linda. A caneta vem aqui nesse cantinho. E você vem e saca a caneta fora. Fora a caneta, aqui dentro nós temos o manual dela. Uma caixinha muito style. O carregador, porque ela é uma Pen Light. Que não precisa de pilha, ela é recarregável. Um carregador no padrão micro USB. Vamos ver se vai focar. E pontas extras. Pontas extras que eu vou mostrar daqui a pouco elas. Bom, então vamos lá. Primeira coisa é que ela é, além de uma caneta tática, ela é uma Pen Light. Então ela tem aqui um jogo de LEDs. Onde a gente liga, ela tem um módulo fraco, médio e forte. E ela ainda tem, quando você clica duas vezes, um módulo strobo azul e vermelho. Aperte e segura, ele troca de módulo novamente. E desliga. Ela abre aqui, ela pode virar até 270 graus. Daqui, aqui e aqui. E aqui ó, vou desligar a lanterna pra vocês verem. Aqui tá a parte do carregamento. Você coloca ela aqui pra carregar. Ela também possui um imã aqui na base que você pode colar ele em algum metal. Por exemplo, eu vou fazer aqui um... Por exemplo, tá aqui a lanterna ligada. Eu vou ligar no modo... Estrobo. E eu posso colar ela em algum metal na lateria do carro, por exemplo. Pra servir de luz de alerta de emergência. Ou mesmo... Pra parte de lanterna normal. Aperte e segura. Lanterna normal. Posso usar como... Lanterna normal... Também. Muito, muito bacana essa parte de lanterna da Wonder. E fora isso, a Wonder ainda tem quatro possibilidades de... Como caneta tática. Como fazer? Tá aqui a parte da caneta. Você vai vir aqui. Vai puxar pra frente. E vai girar. E travar. E eu tenho uma caneta... Onde eu posso escrever tranquilamente. É uma caneta suave. É uma esferográfica. Essa ponta aqui é uma esferográfica. Nada demais. Mas a Wonder... Tem uma outra coisa que pouca gente conhece. E essa ponta aqui, ó... É ou... É muito style. Muitas pessoas vão achar que essa ponta... É a quebra-vidro. E não é a quebra-vidro. Essa ponta aqui se chama... Inkless. Ou seja, é uma caneta... Não vou conseguir focar lá tão bem. É uma caneta que não usa tinta. Isso mesmo. É uma caneta que não usa tinta. E eu posso escrever no papel... Tranquilamente. Ela é de um certo modo... Esferográfica e é ink press. Ela lembra... É... Como se fosse um lápis. Mas não é, ó. Tá vendo? Não sai, não apaga. É uma caneta sem tinta. Isso aqui, gente... É uma coisa extremamente... Chique. Chique. Muito legal, pra ser sincero. E meus dortes artísticos. Fora isso, eu posso substituir também essas pontas aqui. E é pra isso que ela vem com esse conjunto extra. Que eu vou mostrar pra vocês tudo o que vem nele. Vou mostrar pra vocês o que vem no conjunto extra de pontas. Pra você poder substituir... Conforme a sua necessidade. Ela vem aqui com rings extras. E fora a inklass e a ponta esferográfica, ela ainda vem com uma ponta style. Que é uma ponta pra você mexer em touchpad. Nos touch de telemóvel, do seu iPad, do seu tablet. Vem aqui, desrosqueia. Substituir. Vamos lá. Vamos ver. Vamos aos aplicativos. Eu, particularmente, não gosto muito desse tipo de item. Não uso. Mas tá aqui. Funciona. Uma caneta style. E ainda tem... Uma ponta de zarkonha. Que é a ponta que seria... O quebra-vidro. Então eu venho aqui, por exemplo, e posso substituir... Por uma ponta de zarkonha. Que seria a ponta de zarkonha. Que seria a ponta de quebra-vidro. Eu, infelizmente, não tenho nenhum vidro aqui que eu possa estar quebrando. Mas se em algum momento eu fizer, eu garanto pra vocês que eu mostro no stories, mostro no Instagram. Faço uns shorts aqui pra vocês. Demonstrando a ponta quebra-vidro funcionando. Ah, Alain, e a caneta esferográfica? Se acabar a tinta? Se acabar a tinta da esferográfica, você também pode substituir. Porque ela vem com cargas extras. Tá vendo? É uma carga bem pequenininha, ó. É uma carga muito pequenininha. Mas ela vem com mais quatro pontas extras de esferográfica. Todas as pontas extras tem uma pontinha de cera nela. Vamos tentar ver. Que é pra tampar e evitar com que a tinta vaze enquanto ela esteja guardada. Tá? Então tá aqui mais quatro pontas extras da Wonder E601. Muito legal esse cuidado de eles terem de mandar também essas cargas extras. Talvez não dê que nem uma carga de uma BIC e tudo mais. É! Não vai durar tanto quanto. Mas pelo fato de você ter a Inclés aqui, que eu posso substituir, isso já facilita. A Inclés, eu também utilizo ela nessa maneira por conta que eu posso utilizá-la como cubotã. Tá? Eu posso utilizá-la pra bater. A Inclés serve pra quebrar metal? Não, não serve. Porque a ponta dela é relativamente mole pra ela poder escrever. Tá? Então por conta disso, ela não serve pra quebrar vidro ou pra quebrar metais. Mas se você utilizar ela como cubotã, eu vou falar que eu tô batendo aqui na minha mão. E dá pra sentir dói, incomoda. Tá? Isso porque eu tô só batendo aqui. Bom galera, essa aqui é a Gecko E601 da Wonder. Uma caneta tática Pen Light, que tem me acompanhado já faz algum tempo no meu EDC. Por isso ela tem marcas de uso. Tá? Aqui tá o botão dela pra você ligar. E ainda o módulo de lanterna fica salvo no último que você utilizou. Eu gosto de utilizar esse sempre de baixa luminosidade. Pra mim é mais vantajoso. Uma caneta extremamente estilosa pra você utilizar no seu dia a dia. Sinceramente, esse tipo de caneta também é muito interessante pra quem vai viajar de avião. Por quê? Porque eu posso colocar ela tranquilamente no meu estojo. Eu não tô falando que você vai passar ela no corpo, mas por exemplo no estojo da mochila que você vai utilizar. Se alguém te questionar a ponta da Inclass, você mostra que é uma ponta de caneta. Não é uma ponta tática. Apesar de você poder utilizá-la, você ainda tem a ponta da lanterna pra utilizar. Ou seja, você tem dois equipamentos em um só. Ou vários em um. E isso pra mim é muito legal. Galera, fala se essa caneta aqui, se esse equipamento não é a cara do Diego Collector. Multifunções, um perfil futurístico. Essa aqui na cor cinza. Muito styling. Cara, eu achei isso aqui a cara do Diego Collector. Deixa nos comentários se vocês também não acharam algo assim que o Diego teria e utilizaria. É uma lanterna justa, tá? É uma penlight, um projeto bem justo, se você souber utilizar ela corretamente. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado de conhecer mais um projeto da nossa parceira Wonder. Lembrando que a Wonder tem um cupom de desconto pra nós de 20% utilizando o código ALAN20. Isso mesmo. Usou o código ALAN20, você tem 20% de desconto em qualquer equipamento da Wonder. Seja na nossa Geico E601, na D1, na H3, todos os equipamentos que já passaram aqui no canal. Vai estar o link na descrição pra você conferir esse produto e apoiar quem nos apoia. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos que gostam de descer de um equipamento mais futurístico como a nossa Geico 901. Beleza? Eu sou o Alan Cássio, essa é a Geico 901 e você está no Ponta de Flecha. Eu sou o Alan Cássio, essa é a Geico 901 e você está no Ponta de Flecha.